Eu hoje amanheci cantando, flutuando, dando um bom dia pro sol Acordei com você, perfume de buquê, sou seu beijador, você é o meu girassol Bom dia todo dia, hoje tem café na cama, pensei que não ia chegar o fim de semana Esperei tanto pra te ver, perdi pro tempo correr, até você chegar Agora rezo pra ele parar Vamos fazer desse lugar, nosso céu particular Deixa o povo perguntar, onde será que a gente tá? Vamos fazer desse lugar, nosso céu particular Porque o melhor lugar é onde você está Bom dia todo dia, hoje tem café na cama, pensei que não ia chegar o fim de semana Esperei tanto pra te ver, perdi pro tempo correr, até você chegar Agora rezo pra ele parar Vamos fazer desse lugar, nosso céu particular Deixa o povo perguntar, onde será que a gente tá? Vamos fazer desse lugar, nosso céu particular Porque o melhor lugar é onde você está É onde você está É onde você está É onde você está